O tempo do Advento é diferente do tempo da Quaresma. Em que consiste essa diferença? A diferença consiste no fato que são dois tempos de penitência, sim, mas a penitência da Quaresma é como se ela estivesse mais voltada para o jejum, para a abstinência, mais pautada debaixo dessa realidade do mistério pascal, morte, paixão, morte e ressurreição. A penitência do Advento, a penitência mais característica do Advento não é tanto o jejum. A gente pode, claro, deve e pode jejuar no Advento, mas o importante do Advento é a vigília, ou seja, vigiai e orai, ou seja, um tempo de maior intensidade de oração, mas uma oração expectante, uma oração de quem espera, uma oração de quem está atento para Deus que vem me visitar. Então, o tempo de penitência do Advento, ele tem essa característica um pouco mais leve do que a penitência da Quaresma. Enquanto a Quaresma é um tempo de penitência severo, marcado com a cruz de Cristo, com a tentação no deserto, o tempo do Advento, ele é um tempo de penitência marcado com o ficar acordados. Então, a imagem que está por trás disso é o fato seguinte, que é como se nós que temos fé fôssemos pessoas acordadas enquanto o mundo, que não tem fé, dorme e vive de sonhos, vive de quimeras, de ilusões.